Hoje é o Dia Mundial da Água. O que você vai ver agora são exemplos de pessoas que dedicam parte do seu tempo e conhecimento para a preservação desse recurso vital para a nossa existência. A luta diária contra a poluição. São córregos e rios que sofrem com o lixo descartado pela população. E basta uma chuva para que a natureza responda a essa agressão. Enchentes, alagamentos... Mas tem uma turma que luta contra tudo isso e busca soluções para o meio ambiente. A Tâmara faz parte do Guardiões do Meia Ponte. Hoje em dia a gente vê que muitas pessoas não estão interessadas em proteger o meio ambiente em si. Então a importância que eles têm em estar junto com a gente para proteger mesmo. Então desde o primeiro momento esse foi o intuito e eu estou com o Guardiões desde 2019, mais ou menos. O objetivo é evitar que esse bem tão precioso, a água, venha a faltar nos mananciais. O que pode prejudicar milhões de pessoas que ficariam desabastecidas. Em Goiás, a fiscalização é feita pela Delegacia do Meio Ambiente. Nós estamos trabalhando há muitos anos, inclusive, com o rio Araguaia. Vamos recuperar o Araguaia, vamos proteger o Araguiras, que são as nascentes lá em Mineiros. Estabilizamos vossorocas em torno de 90, grandes vossorocas naquela região. O solo aremoso, isso favorece a proliferação e o aumento de um ano para outro, de um período chuvoso, aumenta e muito. Estão estabilizados ou estabilizando as principais nascentes recuperadas. Água que gera e mantém vida e que está sendo ameaçada pela ação gananciosa do homem. O nome Planeta Água não é à toa, é o recurso mais abundante que a gente tem. O problema é que 97% da água é salgada, 2% formam as geleiras, 1% é água doce e pode ser usada para consumo humano. E esse pouco que sobrou, ou é mal distribuído ou desperdiçado. Em Goiás, a maior parte da água que chega aos lares passa por tratamento sanitário da Saneago. Essa é a estação de tratamento de água Mauro Borges. E o Isaltino é o operador do sistema, cuida de cada passo. Desde o início da chegada da água bruta, ela passa por várias fases de tratamento, desde a adição de coagulante, depois passa por processo de adição rápida, adição lenta, aí entra no decantador, depois vai ser filtrada, daí vai receber o cloro, o flúor, e até entrar no tanque de contato. Daqui até as casas, ocorrem perdas, cerca de 28% da água tratada. E ainda assim, é um dos menores índices do país, que tem em média 39%. Mas a população também pode ajudar. Fazer uso com medida da água, né, vai lavar uma calçada, não usa a mangueira com vassoura, né. Então você tem que tentar economizar o máximo possível. Esse 22 de março, Dia Mundial da Água, poderia ser de comemorações, mas não. Avanços e retrocessos frequentes deixam no ar a dúvida do que vem pela frente. E reforça a certeza de que atitudes precisam ser tomadas para garantir o futuro das próximas gerações. Tem que haver um equilíbrio da produção com o respeito às causas ambientais. Não é um processo fácil, é um processo muito difícil, porque a gente tem que mexer com a sensibilidade da pessoa. A gente tem que sensibilizar ela, proteger o meio ambiente.